E tem gente que assiste fazendo a janta, lavando louça, por exemplo, nosso amigo Primo, veja como ele assiste o programa. Fala Primo! Hi Brida, o que que é a apresentadoria? Oi Neto, oi Maria, tudo bom? Mesmo lavando a louça, tô assistindo a vocês, ó, aqui ó, lavando a louça, tô assistindo a vocês, beijo vocês, saudades, viu? Aê Primo, abraço, foi aniversário do Primo, né, parabéns, hein, meu amigo, parabéns, um abraço, obrigado pelo carinho, tá lá dando contribuição ali, né, fazendo o que cabe ao Primo, tá arrumando tudo, acho que ele fez a janta também, porque ele capricha na janta, viu? Tá aparecendo, é, ele é o churrasqueiro, ele fez a janta ali, tá dando trato, assistindo a gente ali com o Leandro, em destaque, valeu, obrigado Primo, forte abraço, Rafael, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por assistir.